O que odeia, odeia, odeia O que odeia, 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 odeia Lucas, 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 Lucas Pessoal é Guarani! Ah, é! Pessoal é Guarani! Diolet, o piolet, o piolet o piolet Pessoal é Guarani! O piolet, o piolet, o piolet E de Robilato que joga ser, o jouá! E os quinquen청 1933, os policial me jurariam De todas as vacas Para o piolet, o piolet, o piolet O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. 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 O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. 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 O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê. O violê, 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 o violê. O violê, o violê. O violê, o violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê. O violê, o violê. O violê, 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 o violê, o violê, o violê. 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 O violê, o violê, o violê, o violê. O violê, o violê, o violê. 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 O violê.